Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, mais uma vez fazendo um programa ao vivo e em tempos de modernidade política tão volátil, nada melhor do que discutir a participação e a politização da juventude nesse momento que a gente está vivendo, a gente não está tendo nem como explicar muito o que está acontecendo, as coisas têm acontecido muito rápido e está, às vezes, até além do que os partidos imaginavam. Então, para a gente entender todo esse contexto, de todos esses movimentos que têm acontecido na política nacional, é necessário que ouçamos todos os atores que estão envolvidos nesse novo circuito político. Para a gente discutir isso hoje, a gente está recebendo aqui o Vinícius Rodrigues, presidente do PSDB de Minas Gerais, da juventude do PSDB de Minas e vice-presidente nacional. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu acho que nada melhor do que pôr a juventude no palco dessa discussão. Seja bem-vindo, Vinícius. Com certeza. Boa tarde, Betão. Primeiro, quero estar te agradecendo pelo convite e o espaço que você está nos dando de estar aqui no seu programa. Quero cumprimentar o Dr. Felipe, cumprimentar a todos os internautas que estão nos acompanhando e nos assistindo. Boa tarde a todo mundo. Felipe, seja muito bem-vindo. Mais um programa ao vivo. Mais um programa ao vivo. E a gente precisa estar aí discutindo todas essas volantes aí que tem. Pois é. Você mesmo gosta sempre de falar da modernidade líquida, né? Eu já estou até parando de falar. Estou quase falando porque está havendo um estigma já, né? Mas nesses tempos que a gente tem uma politização às vezes até excessiva, né? Da opinião pública. Ainda assim, falta a gente receber informações sobre a política como um todo, né? Sobre a juventude, sobre a política municipal. Eu acho que a ideia do nosso programa é exatamente informar, né? O cidadão Nova Limense, quem assiste a gente, tanto ao vivo, também online. É a gente debater política um pouco menos polarizado, com mais calma, tomando um chá, se for o caso, né? Talvez não nesse calor, mas um chá gelado. Uma aguinha na fervura. Uma aguinha ali, para a gente entender a política mesmo, como é que ela opera, né? E desmistificar muita coisa. Então, por isso, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom você estar aqui, né? Né, Vinícius? Bora tocar o barco aí. Bom, Vinícius, nesse momento que a gente está vivendo, assim, de democracia um pouco fragilizada, né? A gente discutir com aqueles que trouxeram essa bandeira da democracia, PSDB, PT, PDT, PMDB, essa turma, essa moçada que veio lá de trás e trouxe essa bandeira e tal, e está tentando de novo firmar o pé dessa bandeira, trazer isso à baila, trazer essa discussão para esse momento agora e principalmente colocar a juventude nesse baluarte, é necessário nesse instante? Com certeza, Betão. Eu falo muito em momentos que a gente vive de extremismos, né? Que hoje é o que está se pautando na política nacional, coragem para quem tem equilíbrio. Equilíbrio, eu falo na postura, no seu posicionamento, principalmente nas pautas discutidas. O PSDB sempre foi protagonista nessas pautas, principalmente, vamos falar agora do governo Bolsonaro, o PSDB foi o primeiro partido oficialmente a declarar que era a favor da reforma da Previdência. Então o PSDB tem uma contribuição histórica para o nosso país, sempre teve. Eu quero destacar aqui um dos papéis do PSDB, que foi o Plano Real, que é uma coisa que modificou e transformou a vida do cidadão em especial. E hoje nós estamos conectados, vamos falar assim, nesse novo momento que a política vive. O PSDB, hoje nós estamos com uma pauta que chama, um programa que chama Jovens Líderes. Nós estamos hoje voltados a esse programa para jovens que não tenham exercido cargo público, atividade ainda, que seja jovens de 18 a 30 anos de idade. O que é que é esse programa? Nós vamos capacitar a juventude, preparar o jovem para ele disputar as eleições no próximo ano, que são as eleições municipais, seja tanto para o cargo legislativo, tanto seja para o executivo. Nós vamos estar capacitando, tanto na parte técnica, que é nesse período de pré-campanha, tanto na parte estrutural financeira. O que seria isso? Seria assistência jurídica, assistência contábil, dando o suporte necessário que o jovem precisa para ele estar podendo disputar as eleições e ter êxito nas eleições municipais. Como é que a gente adapta essa linguagem nova? E como é que a gente adapta essa formação política partidária com esse novo momento que a gente está vivendo? É o que nós estamos buscando, essa nova linguagem, para estar conectado com a juventude, principalmente hoje que é a rede social, o que nós buscamos. Hoje nós temos uma, criamos até uma cartilha, que é essa cartilhazinha aqui que eu trouxe, que está disponível no nosso site do PSDB, que é o PSDB-MG de Minas Gerais, está disponível lá no nosso link, para a gente estar conectado. Atualmente, nós temos 38 vereadores jovens, que seja de 18 a 30 anos, no mandato, em exercício no estado de Minas Gerais. E a nossa intenção é aumentar esse número para as próximas eleições. Vinícius, aproveitar e fazer uma pergunta, só para não ficar muito centralizado no Betão, porque o pessoal cansa de ver, a gente vê todo dia. A gente sempre olha muito a política nacionalmente. Aí você mesmo, ao introduzir o PSDB, falou das conquistas históricas do PSDB, trouxe a questão do Plano Real, hoje a votação pró-reforma da Previdência. Mas a gente, às vezes, sempre esquece, talvez o cidadão comum, de que a política também se faz no contato social, no dia a dia, no contato do cidadão com o município, especialmente. A gente sempre deixa o município jogado quase de lado. Mesmo que é um município que tenha a competência para tapar os buracos da rua. O município aqui, ele faz a questão da iluminação pública, às vezes aquele primeiro atendimento, atendimento da cidade. Aí eu queria entender de você, como é que você enxerga essa relação do munícipe e a política? O que você acha que são os caminhos necessários para melhorar? E o que pode ser feito para futuras gestões municipais aí para frente? Com certeza. O cidadão, ele está no município, né? Então a gente começa aí. Eu sou jovem, né? Tenho 25 anos, sou de Dores do Indaiá, do Centro-Oeste, e assumi essa responsabilidade de hoje estar liderando a juventude do nosso partido no Estado com esse compromisso, que é a bandeira da interiorização. É onde que o jovem, o cidadão, está lá e ele tem a demanda. Então nós temos que priorizar isso. Então o nosso foco hoje é principalmente intensificar as candidaturas jovens em todo o Estado de Minas Gerais. Essa linha direta que você pretende fazer, o que o PSDB está fazendo, tem a ver com a renovação dos quadros. Está desgastada a figura do político tradicional? Eu falo que juventude, ela está dentro do processo no partido da renovação. Mas uma juventude qualificada, Betão. É onde que a gente começa a militância na juventude, você se preparar. E o que é que se prepara? É nesse quadro técnico mesmo, buscando conhecimento, estando na disputa de espaço interno nos partidos políticos, né? Em especial o que eu estou falando agora do PSDB, no qual você chega preparado e ajuda na renovação partidária. Porque um líder você não impõe, você constrói uma liderança, né? E assim você vai galgando ao longo do tempo e vai construindo a sua trajetória. O desafio de construir isso na capital e no interior é muito grande, Vinícius? Com certeza. Hoje a gente... Minas Gerais, ela é grande por si só, que ela representa as diversidades do nosso país. Então nós temos hoje uma grande dificuldade, que é no qual você falou, que é conectar em todos os cantos de Minas Gerais. Então estamos começando esse trabalho agora, que estamos desenvolvendo, principalmente com esse programa dos Jovens Líderes, que é para intensificar as nossas candidaturas jovens, fortalecendo e isso contribuindo com a renovação dos quadros do nosso partido. E eu aproveitando essa questão do partido também, né? Porque quando a gente escuta falar de renovação política, o usual é normalmente o candidato procurar um novo partido, né? Um partido que não havia disputado muitas eleições ou não ocupou muitos cargos públicos, principalmente na região onde o cidadão está, ou mesmo movimentos sociais que são fora da estrutura partidária. Eu queria entender qual que é a dificuldade, né? Que você enxerga de trabalhar essa ideia de uma certa renovação nas práticas da capacitação de jovens lideranças em um partido que sempre foi visto como um partido tradicional. Não estou falando tradicional como sendo algo negativo, mas é um partido que já disputou vários governos, já governou a presidência, o governo de Minas Gerais por 16 anos, né? Você acha que é um desafio ainda maior você conseguir pautar uma renovação partidária em um partido como o PSDB? Eu acredito que é uma grande responsabilidade a gente continuar esse legado. O PSDB é um partido que tem um legado tanto a nível municipal, a nível estadual e a nível federal de contribuições históricas, né? E é um partido que ele tem responsabilidades. Volto a dizer o que eu falei lá atrás, doutor Felipe. Em momentos que a gente vive tanta polarização, em tantos extremismos, discute direita e esquerda, coragem é para quem tem equilíbrio. Então o PSDB é um partido que eu vejo hoje os melhores quadros estão no PSDB, né? O PSDB é um partido que transmite credibilidade, tem responsabilidade com as pautas sociais e a gente que é jovem, eu acredito muito na social-democracia, me identifico muito com a identidade do PSDB. E é por isso que eu acredito e hoje carrego essa responsabilidade de estar levando esse incentivo à juventude, de estar disputando as eleições municipais no próximo ano pelo PSDB, que é um partido que tem grande história, que tem grandes contribuições no nosso país, no nosso estado e no município e que vai ter muito ainda a contribuir. Vinícius, deixa eu fazer uma pergunta. Ele é muito... bem atual. Nós tivemos o Alckmin, que teve 4 ou 5% dos votos. Você acredita que o PSDB, ele se perdeu um pouco dentro do seu próprio eleitorado? Como é que você viu essa situação do PSDB em nível nacional? Eu acho que o que a gente vivenciou foi um momento atípico nas eleições. Com certeza, o governador Geraldo Alckmin era um dos quadros mais preparados que tínhamos para a disputa eleitoral. Mas a gente estava vivendo um momento de extremismo. Não era um momento de equilíbrio. E o PSDB sempre foi um partido de equilíbrio. Por isso que eu acho que o PSDB tem uma função de responsabilidade com a sociedade muito grande nas próximas eleições, que é trazer de novo esse equilíbrio para dentro da governança, nos municípios, no Estado e no país. Bom, deixa eu fazer um intervalo. Vou fazer um intervalinho, tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí. Não somente nesta data, mas demonstrando no dia a dia o cuidado com a nossa terra. Liberdade, independência, justiça. Isso dá uma gratidão para a gente saber que todos estão comemorando esse dia. A independência do Brasil. Toquei Fufá e representei o Valim com a música da Fufá. Maravilhoso, ótimo, lindo, adorando, viu? Muito bonito, a emoção é tão grande. Tem hora que eu estou à vontade aqui até da gente chorar. Estou falando de verdade, de coração. Eu fiquei muito alegre de ver a turma da Polícia Militar, da Polícia Civil. Todos são maravilhosos. Nova Lima hoje pode retornar a ter um desfile tranquilo, mostrando que Nova Lima está crescendo cada dia mais. Nosso coração palpita de alegria de ter uma cidade como Nova Lima para se viver e se morar. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, como das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, envia a mensagem Quero Doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Humanidade, Carinho e Atenção à Vida Apoio TV Banqueta Bom, de volta com o Cultura Geral. Vinícius, deixa eu rolar uma bola para você, que eu acho que a gente está num momento tão ímpar na sociedade brasileira, eu acho que até mundial, que são esses movimentos, os movimentos políticos, que são pinçados aí por ideias não nacionais, mas que estão envolvidos com as pessoas que são nacionais e estão inteiramente ligados aos municípios. Movimento Acredito, Livres e uma série de outros movimentos que estão aí. Como é que você vê esses movimentos e como é que você vê o fortalecimento da democracia dentro desses movimentos e a contribuição que esses movimentos podem dar para o município? Esses movimentos são totalmente legítimos, né? Ele vem diretamente da sociedade, da sociedade civil, e vem mostrando a sua indignação com o atual cenário político que nós estamos vivendo. Eu vejo isso com muito bons olhos e volto lá no momento de eleições. Os partidos hoje, eles estão começando a enxergar que eles precisam de modificar, que o eleitor hoje ele quer é a transparência do seu eleitor para o seu representado. Então nós precisamos, principalmente disso, de intensificar essa comunicação, que seja através de redes sociais, das mídias sociais, e as próximas eleições vão ser fundamentais nesse processo. Eu vejo esse grande desafio do político chegar a comunicar com o seu eleitor hoje em tempo real, porque hoje a notícia chega em tempo real, né? e como você vai conseguir combater ou desmistificar aquela notícia, né? Felipe, fake news e eleições municipais, como é que vai ser isso? Olha, isso é um tema dos mais polêmicos que existe, né? Até hoje. A verdade é que, nas eleições passadas, apesar de muito... O ministro Fux, na época, o presidente do S.L., soltou uma declaração falando que pode até anular as eleições em termos de fake news, né? Então, o TSE estava preparando um campo de batalha para tentar lutar contra isso, mas acabou que não teve as armas, as soluções efetivas, né? No final das contas, a justiça eleitoral perdeu a guerra contra... a luta contra as fake news, porque, de fato, não conseguiu instrumentalizar isso. E hoje em dia, até por conversas que a gente já vai tendo com algumas pré-candidaturas, a gente já percebe que as fake news já se tornaram um instrumento quase que comum, que a gente vai ver nas próximas eleições, né? Isso tudo pelo uso de redes sociais, pela forma como o algoritmo é feito. E até agora, a gente não sabe como é que isso vai se dar uma resposta institucional para tanto. A meu ver, a melhor solução até agora é o que a gente denomina de autorregulação, né? Que são as próprias redes sociais definir mecanismos internos de combate à proliferação de fake news, pelo menos em termos de massa. porque, crendo ou não, a gente que já vivencia e atua política com muito tempo, a gente sabe que a mentira faz parte da política, infelizmente, né? Ela está naquele seio. Então, a gente ainda não tem respostas para o que vai acontecer, mas uma certeza é que as fake news vão estar também presentes nas eleições do ano que vem. Como é que você vê a figura do Steve Bannon? Deixa eu colocar na gelada. Nossa, que coisa gelada. nas eleições municipais, você acha que vai ter interferência? Como é que você pensa e acha que vai ter interferência desse mesmo movimento que veio, movimento nacional, naquela entrevista que nós fizemos com o Ciro, ele fala que teve ali alguns disparos em países fora do Brasil, como Israel e tal, e tal, e você acha que isso pode contaminar as eleições municipais para criar um corpo forte para a sustentabilidade do governo atual? Olha, Betão, assim, é uma pergunta muito difícil de ser respondida de fato, e até para, caso alguém queira entender um pouco mais sobre esse assunto, tem um documentário do Netflix que é excelente, que acho que é, se não me engano, Hackeando a Privacidade, que chama, que explica muito bem como que foi a utilização dos dados e principalmente a proliferação de fake news durante as campanhas do mundo afora. E esse caso específico das eleições do ano passado, até agora a gente tem ao menos alguns indícios de que tiveram interferências, pelo menos de grupos de empresários que faziam um disparo em massa de fake news pelo WhatsApp. A verdade é que a eleição ela envolve, sempre vai envolver interesses, seja de município, dos munícipes, seja dos políticos que disputam o cargo, ou mesmo de grupos econômicos que podem se favorecer com determinado governo ou não. então isso pode de fato acontecer. Eu acho que não vai acontecer na mesma escala do que em eleições nacionais, porque as eleições nacionais de fato elas têm um potencial muito maior principalmente para governos estrangeiros. Mas eu não gosto de fazer futurologismo, eu prefiro esperar. de futurologia. Não, não gosto, eu sou advogado, só trabalho com depois que acontece o problema para tentar resolver e não antecipar, não necessariamente antecipar algo que a gente não sabe se aconteceu ou não. Vinícius, a eleição vai ficar cada vez mais digital? Com certeza, eu acho que a eleição digital ela já está, já está meio a meio ali com corpo a corpo, né? Principalmente no interior, eu acho que esse vai ser o grande desafio aí da gente estar conseguindo, ao mesmo tempo você estar comunicando com o seu eleitor, seja no corpo a corpo e seja ele digital. Hoje o pessoal quer comunicação, ele quer interagir, o eleitor quer interagir com o seu representado. É só aproveitando essa questão da interatividade também, né? A gente sempre pensa, pelo menos aqui, a gente sempre discute muito o momento eleitoral, né? Mas as eleições elas são 45 dias, né? Onde você disputa projetos políticos, e aí a gente sempre também tem que discutir o pós-eleições, né? Então, eu pergunto assim, essa questão de você ter uma interação, o candidato ter uma interação maior com o eleitor, você acha que hoje em dia o município também precisa ter essa interação maior com o munícipe? O prefeito, as autoridades públicas também precisam ter isso? E quais são as boas formas, as boas práticas de conseguir deixar o munícipe informado das questões que estão acontecendo no seu município? Com certeza, hoje em dia, é como nós falamos lá atrás, o cidadão, ele está no município, né? E principalmente, o vereador é aquele que está lá na ponta, é aquele que está em contato direto, constante com o seu eleitor, e assim sucessivamente, o prefeito, e hoje em dia, as pessoas, elas estão conectadas em tempo real, então hoje, tem um buraco na porta da sua rua, a pessoa tira foto, posta na internet, a conexão ali está em tempo real. eu acho que vai hoje da criatividade do gestor em saber como se comunicar com o seu eleitorado, seja nas plataformas digitais, isso facilitando também a sua própria administração e ele tendo um bom desempenho. para a gente encerrar, Vinícius, o que a juventude precisa trabalhar para ela absorver mais, um pouco mais de conteúdo e se sentir pertencente a esse momento político que a gente está vivendo? Eu vou falar assim, por mim, eu vejo política como vocação. Eu comecei na minha cidade, em Dores do Indaiá, uma cidade que eu amo, vim de lá, e comecei em movimentos sociais, que seja em clubes de serviço. Comecei no Léo Clube, o Léo você lê ali de baixo para cima, oportunidade, experiência e liderança, no qual é uma escola de aprendizado, é preparação de líderes para a sociedade. Atuei no Demolay, logo em seguida vim para Belo Horizonte cursar faculdade, o curso de graduação no qual estou terminando. Fomos colegas, lá no diretório acadêmico e militamos, né, ali, pelos estudantes, né, e foi uma luta muito bacana que tivemos. E logo em seguida, eu fui vendo que a política é a ferramenta da transformação na vida do cidadão. Então, aí, eu comecei a militar, realmente, participar de fato da vida ativa, na militância, na participação. E aí, comecei, fundei o PSDB Jovem, lá em Dores do Indaiá, logo em seguida, fui presidente regional, né, que é do Centro-Oeste, vice-presidente, atualmente estou como presidente estadual da juventude e vice-presidente nacional. E vejo esse desafio como uma missão de vida, uma vocação mesmo. As eleições municipais se aproximam e o doutor está aqui, pode falar, só no período convencional que a gente pode definir candidaturas. Sim, sim. Mas, eu acredito e vejo isso como uma missão de vida e se for assim que o grupo da minha cidade escolher e assim eles quiserem, eu estarei preparado para enfrentar esse desafio nas próximas eleições do ano que vem, com muita energia, com muita garra e principalmente com muita responsabilidade nesse momento que a gente está vivenciando no país e que atinge diretamente o município e vejo com muito bons olhos esse relacionamento que eu tive e política é isso, esse contato, esse nexo com as pessoas, com as lideranças para poder resolver o problema lá na ponta que é lá na sociedade, que é onde o cidadão está, que eu acho que eu fiz esses bons relacionamentos tanto a nível estadual tanto a nível federal para a gente poder levar a política pública objetiva, concreta que tenha resposta ao cidadão. Muito bem, Felipe, é um desafio que vem por aí nas eleições municipais? Sem sombra de dúvida, é algo que a gente pode esperar e não apenas esperar sentado, porque quando a gente tem as eleições e principalmente para o eleitor, o eleitor não pode ficar apenas passivo esperando o que é a notícia, conhecendo os candidatos, ele tem que também saber quais são os problemas da cidade, saber que o momento eleitoral ele é propício para ele como cidadão também apresentar os problemas para os políticos, que são eles que vão à primeira vista resolver seus problemas e exigir também aquelas promessas de campanha que foram apresentadas anteriormente. E é um momento que a gente tem que valorizar demais e também participar ativamente dele, seja como candidatos, nesse momento pré-candidatos e principalmente os eleitores. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, rápido e rasteiro, uma leitura bem dinâmica. agradecer com o meu amigo Vinícius, muito obrigado pela sua participação, vai voltar mais vezes. Com certeza, muito obrigado. Filipão, um abraço, você já é até apresentador do programa. Bom, gente, ficamos aqui, amanhã tem reprise, segunda-feira a gente volta ao vivo com mais Cultura Geral. Um abraço e até segunda, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto